Bom, nessa parte aqui você vai ter que colocar a mão na massa, porque você não achou que você ia ficar aqui me vendo sem fazer nada. Então nessa hora de colocar a mão na massa, quando eu falo colocar a mão na massa, é literalmente colocar a mão na massa, pessoal. Então se você quer saber quanto que seria a sua entrada, quanto que você vai pagar de parcela, qual o valor da casa é boa pra você, enfim. É nesse momento que você vai fazer a sua simulação. Então é necessário pra você fazer a simulação saber qual é a sua renda, você vai precisar colocar o seu CPF, sua data de nascimento. E é isso que eu vou ensinar você lá agora no meu computador. Então vamos lá pra gente fazer a simulação junto, tá? Então vamos lá. Bom, vamos aqui agora fazer a nossa simulação. Antes de começar, pego uma folhinha, um caderno, pra você anotar aqui, tá bom? Minha cliente está aqui. O que eu vou anotar? Toda a minha simulação eu vou colocar aqui. Então quantos que deu minha entrada? Quantos que deu minha parcela? Quantos que vai dar minha amortização? Quantos que eu ganho de subsídio? Tá bom? Então pega uma folha e um caderno aí, tá bom? Agora vamos pra simulação, ó. Você tá vendo que eu tô no meu computador, mas é o seguinte. Todo mundo usa o celular pra fazer a simulação. Eu tô usando o computador só pra ficar mais fácil pra você entender. Porém, tudo que eu fizer no computador, você só vai fazer no seu celular sem problema nenhum. É igualzinho, a tela é a mesma. E pra você começar, a gente vai pro Google. Ah, eu tô no Google já. Então, coloca aí no Google. Você vai colocar assim, ó. Simulador caixa, ó. Simulador caixa. Você vai ver que já tem aqui pra mim, ó. Simulador caixa. No simulador caixa vai aparecer várias simulações aqui pra você, ó. Não caia nessa, tá bom? Qual é o site legal da caixa, o site verdadeiro, Joab? É esse daqui, ó. Toda vez que você vê isso aqui, ó, na tela www.caixa.gov.com.br Inclusive, eu vou deixar esse link pra você aqui embaixo, tá? O link do www.8.caixa.gov.br. Então, vamos clicar aqui nesse link. Cliquei no link. Vai aparecer pra você aqui já, ó. Aqui pra mim aparece construção. Joab, eu quero fazer terreno mais construção. Aonde eu vou? Lembre-se, é construção, tá bom? Não é aquisição de terreno, não é aquisição de imóvel usado, não é aquisição de imóvel novo. É construção. Joab, eu quero imóvel novo. Então, eu vou no imóvel novo. Joab, eu quero construção. Terreno mais construção. Então, você vai aqui na construção, tá bom? Joab, eu quero imóvel usado. Você vai no imóvel usado. Você vai fazer sua própria simulação. É só seguir o passo a passo. Porém, eu vou ensinar você a simplesmente fazer de construção, que é o mesmo de imóvel novo. Dá na mesma. Imóvel novo é a mesma coisa de terreno, mas construção. Então, vamos pra nossa construção, tá bom? Caso você queira imóvel novo, de novo, vou voltar aqui, ó. Inquisição de imóvel novo. Se você quiser imóvel já pronto. Ah, eu quero imóvel pronto. Então, coloca aqui. Então, vamos lá. Construção. Valor da minha construção, eu vou colocar 140 mil reais, tá? Ah, Joab, mas na minha cidade é muito barato, 140 mil reais. Então, coloca o valor que adequa a sua cidade. Ah, Joab, mas aqui 140 mil é muito. Então, coloque o valor menos. Eu tô fazendo a minha simulação pessoal. Lembre que a minha simulação não é a sua simulação. Porque a simulação é de acordo com a sua, com o seu perfil, com a sua renda, com a sua vida, tá bom? Ó, aqui. Em qual cidade está localizado imóvel? Você vai colocar seu estado aqui, ó. No caso, eu coloquei aqui São Paulo. Minha cidade, Sorocaba. Você vai ver que eu vou colocar aqui Sorocaba. Sorocaba. Já vai aparecer Sorocaba. Próxima etapa. Então, você vai lá e põe o seu CPF, tá? Seu número de telefone também. Você vai pôr seu número de telefone. Você vai pôr aqui sua renda, ó. Sua renda. Então, vamos juntos fazer isso aqui. Eu vou colocar a minha data de nascimento. Inclusive, se vocês quiserem mandar um presente pra mim, eu vou amar, tá bom? 06, 07 de 1993. Pra quem não fez os cálculos, aí eu tenho 28 anos e 6 meses. Job, aqui embaixo, o que que eu coloco? Aceito ser contatado pela Caixa? Sim. Coloca sim. Possuo 3 anos de trabalho sob regime do FGTS somado em todos os períodos de trabalho? Eu sim. E você? Você já trabalhou mais de 3 anos registrado juntando todos os empregos? Sim. Não? Então, você coloca não. Sim, você coloca sim. Mais de um comprador ou dependente? Sim. Eu tenho uma esposa, eu sou casado. Job, eu tenho um filho menor de 18 anos. Então, você tá comprando com um dependente. Dependente é toda aquela pessoa que depende de você. Porém, dependente não é sua mãe, não é seu pai. É pessoas abaixo de 18 anos que seja seu filho, sua esposa, seu esposo. Eles são dependentes de você, tá bom? Você tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa? Sim. Se a Caixa tá te emprestando dinheiro, por que você não vai ser amigo dela? Seja legal. Então, você coloca sim. Coloca aqui, ó. Sim. Algum dos participantes é servidor público? Se você é servidor público, você coloca aqui. O que é servidor público? O professor que trabalha pro Estado e tudo mais. Então, se você é um servidor público policial, você vai colocar aqui, tá bom? Você tem ou gostaria de ter crédito, salário na Caixa? Eu vou colocar aqui sim, tá bom? Se você quiser, não, você coloca, mas vamos lá seguir. Na tela, na tela do outro lado, vai aparecer aqui pra você, ó. SBPE, SBPE, Programa Casa Verde Amarela, Construção em Terreno Próprio. Você tem que ler, ó. Tá vendo, ó. Programa Casa Verde Amarela, Construção em Terreno Próprio. Eu não vou fazer em terreno próprio. Eu vou comprar um terreno. Então, você olha aqui embaixo, ó. Ó, aqui embaixo. Você coloca aqui, ó. Programa Casa Verde Amarelo, Compra de Terreno e Construção. Se você for construir um terreno próprio, você clica lá em cima, mas eu vou colocar no terreno de baixo. Esse Habit Segura, se você é, trabalha na segurança, é policial, GM, trabalha na segurança. De alguma forma, se você trabalha com segurança, você tem direito ao Habit Seguro, que é um programa só pra quem é, trabalha na área da segurança, tá bom? Então, se você é um policial, clica aqui, você vai ver que tem bastante vantagem. Mas no programa Casa Verde Amarela, o normal aqui, que eu quero comprar meu TN, quero construir, eu vou clicar aqui. Ao clicar aqui, você vai ter essa primeira tabela. Essa tabela aqui nunca é usada. Então, você já vai direto aqui no sistema de amortização aqui embaixo, ó, e já vai alterar ela. Então, como que é alterar? Coloca alterar. Você vai apagar o valor da entrada, apaga tudo. Tem que apagar. Olha aqui pra mim de novo. Volta aqui. Prestou atenção na tela? Que eu troquei de tela e apaguei o valor da entrada. Tem que apagar, tá bom? Então, você vai aqui embaixo, ó, nessa SAC TR, você vai colocar PRICE TR. Aí você vai calcular de novo. Você vai ver que a entrada vai ficar bem diferente. Olha lá. Eu tô comprando um imóvel de 140 mil. Minha renda é 2 mil reais por mês. Eu tô comprando junto com a minha esposa. O valor da entrada deu 6.871 reais. Meu subsídio do Casa Verde e Amarela ficou 21.129. O valor do meu financiamento deu 112 mil. E eu vou pagar por mês 598 reais. Ou seja, 599 reais. Aqui, ó, você pode saber todas as prestações que você vai pagar, ó. Desde o início ao fim, tá? Até o final. E eu vou até o final com você. Vamos lá até o final junto. Depois nós voltamos. Ah, eita, que demora. Bom, chegamos no final aqui embaixo. Aqui embaixo você volta pra saber. Então, você voltou. Joab, eu quero saber aqui como que eu vou fazer a minha amortização. Você clica aqui em cima, nesses aqui, ó. Ó, clica no Tchul ali, ó. Aqui é a primeira prestação sua, ó. 587 reais no caso. A amortização sua, ou seja, pagando 147 por mês no final, você vai quitar o seu imóvel antes do tempo. E você vai economizar 420 na parcela. Lembra que eu falei pra você quitar a sua casa em menos tempo? É aquilo ali. Agora no seu celular, você pode tirar um print dessa tela aqui, ó. E guardar. Ou colocar no seu lápis, na sua caneta aí, na sua folha, tudo o que você colocou aqui. Você também pode imprimir, tá? Se você tiver uma impressora, você pode imprimir. Dá um jeitinho de salvar, ó. Você coloca aqui imprimir. Vai aparecer aqui, ó. Guardar em PDF. Você pode guardar em PDF. Mas eu vou voltar lá na tela principal. E a simulação está pronta. Pessoal, eu quero simular de novo. Então você volta aqui, ó. Voltar em etapa anterior. Tá vendo? Voltar em etapa anterior. Aí você recomeça a sua simulação tudo novamente pra você achar os melhores valores. Eu recomendo você a fazer algumas simulações em alguns valores. Ah, 140 mil, vou fazer em 150, até você achar o valor ideal pra você. O valor que vai para a parcela vai ficar boa e tudo mais. Agora vamos voltar lá de novo pro nosso quadro pra me explicar pra você sobre simulação. Então bora lá, juntos. Eu espero que você tenha feito essa simulação no seu celular, tá? Se você não sabe fazer a simulação, volta aqui de novo. Tá bem facinho. Vai no seu celular. Se você não sabe alguma coisa, coloca aqui embaixo que eu vou te ajudar. Mas vamos voltar lá pra tela que agora eu vou explicar pra você algumas coisas. Então bora lá. Aqui está a nossa simulação que você aprendeu a fazer. E eu quero que você coloque. Qual é o valor da casa sua atual? Qual é o valor da sua renda? Quanto que deu a sua simulação? Quero que você coloque aqui embaixo pra eu saber quantos que deu, tá bom? Ah, Joab, deu X pra mim de financiamento, deu X de subsídio. Antes de a gente vir pra tela e eu explicar algumas coisas sobre a nossa simulação, você vai ver que na simulação eu ganhei bastante subsídio, que foi R$ 21.129. E por que desse subsídio? Eu fiz como se fosse minha vida real. Porque eu sou casado. Então quem tem filho, quem tem filho menor de 18 anos, tá? Quem tem filho, é casado, ganha mais subsídio do que quem é solteiro. Porque solteiro está comprando sozinho. Então o subsídio é só pra uma pessoa. Quando você tem independente, daí o subsídio é basicamente o dobro pra você conseguir ter sua casa própria e o governo ajudar você por causa que você já tem filho, é casado. Então o meu subsídio aqui, ele é de acordo com a minha vida. Lembra que eu falei pra vocês que a simulação, ela não é igual pra todos. A simulação são, literalmente, é individual. Então se você é casado, vai dar um valor diferente. Se você é solteiro, vai dar um valor diferente. Se você é de outra cidade, vai dar um valor diferente. Por quê? As cidades mudam também. Quanto menor o número de habitantes, menor é o subsídio. E menor também é o valor da casa que você pode comprar. Então tem cidades que o máximo é 140 mil. Mas aqui na nossa cidade, o máximo nosso é 253 mil reais. Então eu poderia comprar uma casa de mais de 100 mil reais a mais aqui. O valor do Casa Verde Avaliado na nossa cidade é 253. Qual é o valor do Casa Verde Avaliado na sua cidade? É de acordo com o habitante. Então se tiver abaixo de 100 mil habitantes, 140 mil reais. Se tiver acima de 140 mil habitantes, até 160 mil habitantes, você consegue financiar o imóvel até 180 mil reais. E já vi por que é assim? Na minha cidade deveria ser mais também. Mas não. Porque normalmente em cidades pequenas, o terreno é mais barato, a mão de obra é mais barata, por isso é uma cidade pequena. Quando você vem para uma cidade que nem Sorocaba, que tem quase um milhão de habitantes, é quase uma metrópole, você vai entender que as pessoas aqui cobram mais caro para trabalhar, o terreno é mais caro, é mais valorizado. Então aqui as pessoas precisam de mais dinheiro para ter a mesma casa que você vai conseguir aí na sua cidade. Então essas são as diferenças, tá bom? E então se você falar assim, já ganhei menos subsídio. Então você já sabe o motivo. Você ganhou menos subsídio porque você, é sua vida, é individual. Você ganha um subsídio, é exatamente esse subsídio que você vai conseguir. Não adianta tentar fazer planos mirabolantes para ter mais subsídio. Outra coisa que eu quero ensinar a vocês é que quando você ganha muito subsídio, você ganha pouco valor financiado. Quando você ganha pouco, muito subsídio, você ganha pouco valor financiado. Quando você ganha muito valor financiado, seu subsídio é menor. Então é uma troca. Se você ganhar menos valor financiado, fique em paz que você ganha um valor financiado mais. Se você ganhou menos subsídio, seu valor financiado aumenta. Se você ganhou muito valor financiado, seu subsídio é um pouquinho menor. É uma troca, tá bom? Então vamos aqui para a lousa. Na simulação que eu fiz, eu fiz como se eu ganhasse R$2.000 por mês. Então eu peguei um imóvel de R$140.000. Por que eu peguei um imóvel de R$140.000? Porque não adianta eu colocar um imóvel de R$160.000, R$180.000, porque não cabe na minha renda. Não é que não cabe, eu não tenho entrada. Você aí, responde aqui embaixo. Ah, eu não tenho entrada, estou pobre, não tenho como pagar uma casa agora porque eu estou sem dinheiro para a entrada. Você vê que minha entrada aqui deu R$6.871, o que é bem baixinho. É bem raro isso acontecer. Provavelmente para você vai dar R$20.000, R$30.000, R$40.000. E por que deu baixo aqui? Porque é meu perfil. Meu perfil é que eu ganho R$2.000 por mês, que eu sou casado e que eu tenho mais de 3 anos de trabalho registrado. Juntando todos os empregos. Então meu perfil fez com que eu só pagasse R$6.000 de entrada, o que é perfeito. Mas eu sei que nem sempre é perfeito assim. No seu caso aí do outro lado, provavelmente vai dar muito mais de R$20.000, R$10.000, R$40.000 ou até menos, quem sabe. Cada um vai contar para mim como que está sendo a sua simulação. Coloca aqui embaixo para eu saber. O valor financiado meu foi de R$112.000, que é o limite para uma renda de R$2.000. Então minha renda era de R$2.000, eu financiei um imóvel de R$140.000 e consegui R$112.000 de valor financiado. Se eu não ganhasse o subsídio, é sinal que minha entrada seria essa aqui mais o subsídio. Então seria quase R$30.000 de entrada. Joab, o quanto que você vai pagar de parcelas morando? Lembra que eu falei para vocês que é 30% da renda? Nunca mais? Então se eu ganho R$2.000, faz aí 30%. Vai dar R$600 por mês. E minha parcela ficou aqui, R$599 morando. E você sabe que o financiamento gira em torno de 360 meses. E você que está aqui agora no meu aluno, no seu primeiro imóvel, deixa eu ensinar uma coisa para você muito importante. Não é porque você está comprando seu imóvel que você vai pagar em 30 anos. A vida muda muito. Então uma das coisas que eu ensino você é como que está sua casa em 15 anos e em 7 anos. É o seguinte, você paga a parcela da frente por R$599.000. Mas você não tem ideia que a última parcela sua, da sua casa, saia R$147.000. Ou seja, você vai gerar uma economia de quase mais de R$400 aqui, quase mais de R$300 de juros. Então se você pagar R$600, R$599 da parcela da frente e pegar R$147 todos os meses e pagar a última parcela, no caso seu, pode ser que dê diferente. Essa aqui é a minha simulação. Deixa eu lembrar para você. Porque tem gente que vai colocar aqui embaixo. Mas por que sua simulação dê diferente? Porque cada um tem um jeito, cada um tem um perfil. A simulação é de acordo com o seu perfil. Então eu vou pagar aqui todos os meses R$646.000. É sinal que eu vou estar pagando duas parcelas. Então se eu ia quitar minha casa em 30 anos, eu vou quitar minha casa em 15 anos. Metade do tempo. Joby, como que eu faço para encurtar 15 anos em 7 anos e meio? É só você todos os anos pegar o seu FGTS, o 13º e também abater no saldo devedor. Então se você fizer isso 8 vezes ao longo dos 8 próximos anos, é bem provável que você já esteja com o seu imóvel quitado. Então, ai, nossa, meu, parabéns, você me ensinou. Eu sei que você ficou aí do outro lado todo felizinho, né? Todo, nossa, todo se sentindo. E é, parabéns para você. Valeu muito a pena você ter investido aqui só R$97, bem baratinho, para poder ter acesso a um conteúdo tão bom desse que coisas que o corretor de imóveis não ensinar, que a imobiliária não ensina, que construtoras não ensinam. Então você deixa de pagar seu imóvel em 30 anos para quitar ele em 15 ou em 7 anos e meio. Aqui você tem a opção. É por isso que a gente está aqui tentando te ensinar. Então a simulação minha é isso. E antes de eu acabar essa aula aqui, eu quero falar para você. E aí, como que ficou sua simulação? Coloca aqui embaixo para mim. Se você precisar de alguma ajuda, tem um suportezinho aqui embaixo que vai responder para você dentro até de 48 horas, beleza? Então coloca aqui embaixo, porque eu estou curioso para saber quanto você vai pagar de entrada, tá? Então bora para a nossa próxima aula.